A CIDADE NO BRASIL 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 O Chirou Chichiago Falou sobre Sobre o Araguei E hoje também O IA e a Júdsa Ainda sendo uma ótima oportunidade Uma grande experiência Meu nome é Rafael A mim está sendo algo maravilhoso Porque está sendo muito bom O Chichiago Para minha vida familiar Minha vida do trabalho E principalmente Para o meu aprimoramento O Chichiago Como nós tivemos aqui O Alba Chegou Chichiago E eu fiquei maravilhado Com todas as técnicas Para mim foi tudo novidade Novidade positiva Mas uma coisa Que me chamou mais atenção A ver o que eu vejo mais A primeira comunidade No meu cotidiano É o Araguei Que é um anélice de inspiração Que entende a só Nos facilitar Certas tarefas no dia a dia E é isso Eu queria agradecer Ao Chichiago Por ter nos agraciado Por sua presença Para nós É um benefício imensurável Muito obrigado E por sua rua Já possamos Para nós E atribuirmos Com o Black Marcos Para nós Vamos Para nós Obrigado.